E aí galera, eu sou o João Neves, sejam bem-vindos a Fazenda, nesse anoitecer, no violino Samuel E a gente vai começar por uma música que eu gosto muito, que chama Teus Segredos, bora? 1, 2, 1, 2, 3 e... Será que amar sozinho vai ser a minha sina? Já conheço você, tem mais do que imaginar Sua cor preferida vê, seu aniversário é dia 3 Adora mexer no cabelo, fute-rope, fala inglês, adeia filme de tempo Canta e toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo da escuridão Ah, eu amo você, Deus Segredo Vou aprender a decifrar teus desejos Me ensina a realizar, eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Sua cor preferida é o verde, seu aniversário é dia 3 Adora mexer no cabelo, fute-rope, fala inglês, odeia filme de tempo Canta e toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo da escuridão Ah, eu amo você, Deus Segredo Vou aprender a decifrar teus desejos Me ensina a realizar, eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Vou aprender a decifrar teus desejos Me ensina a realizar, eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Me ensina a realizar, eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai me amar? Vixe, essa música aqui agora Tava sentado com meu pai lá em casa pra resolver o repertório Que foi de última hora, né, correria E eu lembrei que eu e ele, a gente gosta muito de Almir Sater, cara E aí, toda vez eu venho escutando A maioria das vezes que eu volto da Fazenda, eu venho escutando Almir Sater Que é, eu curto muito E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma música do Almir Sater nesse projeto E aí, escolhi ela, no Rastro da Lua Cheia Vamos ver se vocês gostam Bora? Bora Um, dois, três e... No quintal lá de casa, passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadio A água era cristalina, que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta, na direção do sertão Lembrança ainda me resta, guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar, veloz como um carrossel Que levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar Cara, essa música, na verdade essa música não Eu, um dos motivos de eu estar fazendo esse projeto aqui desse jeito Foi porque eu escuto muito esse cara Que é a música que eu vou cantar Eu estava assistindo no Youtube E eu falei, cara, eu quero fazer um trem bem parecido com esse daqui Com esse som Violão, violino, cara, é bem country, né? E eu sou apaixonado nesse estilo E... Eu estava assistindo o Cody Johnson E ele fez um desse jeitinho Falei, ah, eu vou fazer uma música dele pra... Meio que... Falei, tá, tô fazendo um projeto parecido com o dele Vou cantar uma música dele também E eu acho bonita essa música que ela é... Ela fala de Deus, de Jesus E... Eu acho que country quando fala... Quando é música assim de igreja, sabe? Country fica mais bonita ainda Então... Bora, fazer? Bora Vamos lá então I thought number one Would surely be me I thought I could be What I wanted to be I thought I could build All I've seen can say But Lord, I can't even walk Without you holding my hand I thought I could do A lot on my own I thought I could make it All day long I thought of myself As a mighty big man But Lord, I can't even walk Without you holding my hand Oh Lord, I can't even walk Without you holding my hand The mountain's too high The mountain's too high And the valley's too high And the valley's too high Down on my knees That's where I learn to stand Cause Lord, I can't even walk Without you holding my hand Without you holding my hand I think I'll make Jesus My all in all And if I'm in trouble On his name On his name The mountain's too high The mountain's too high And the valley's too high And the valley's too high Down on my knees That's where I learn to stand Cause Lord, I can't even walk Without you holding my hand Oh Lord, I can't even walk Without you holding my hand And the valley Não podia faltar Rafaela né. Não podia, De definitely nenhum nesse projeto... Vez, Violão, fogueira station. Tem que ter um dueto. Principal stream operation Rafa, que somos irmãos, né? E eu gosto demais de cantar com ela. Você quer falar alguma coisa ou vai deixar só pra mim? Não, tá tranquilo. Fica à vontade. Então a gente vai cantar uma música que a gente não ensaiou muito não. Ensaiou que agora a gente tá gravando. A gente é assim mesmo, vai na hora. Só vai desse jeito. Então vocês perdoam os erros da gente aí, mas vamos tentar, vamos lá. Jeito de Mato. Bora? Bora. De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno e sonha De onde é que salta De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da peito da peipa tristonha Mais que o sol resgata A de onde é que se deita A uma estrada de pedra Que passa na fazenda Que passa na fazenda É teu destino Que as dores Que as dores Espalha cores E vas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Ela é Há uma estrada Uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Da terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Elias Elias Música 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 Eu forcei meu pai a vir gravar, ele tava assistindo, falei vai gravar com a gente aqui, diz ele não tava preparado, fez 5 shows, toca a voz mais ou menos, né? É isso aí, vamos lá, mas vamos lá, vamos lá, vai sair, lenha, né? É, lenha, vamos lá, vamos lá. Música Música Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer? Música Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer, eu não sei porquê, eu temei dizer, que amo você. Música Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer? Música Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer. Música Música Se eu digo ciga, o que quer que eu diga? Música Você não vai entender, você não vai entender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Música Eu não sei porquê, eu temei dizer, que amo você. Música Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer? Música Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer. Música Se eu digo ciga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Música Terminar, né? Essa música é... Meu pai me falou assim, ó Fih, deixa você fazer o projeto, mas tem que ter uma inédita. Falei, tá bom, vamos caçar. E caça a música, caça a música que cabe pro projeto, né? Que cabe pra voz, violão e violino. E, cara, eu lembrei de uma música do Tony Mesquita. É... Que é muito boa, cara. E faz muito tempo que ele mandou pro meu pai, pro meu pai. Só que eu gostei demais dela. Falei, pai, me passa essa música aí. E aí, calhou de... De ouro e falou assim, eu acho que vou fazer essa. E eu acho que ficou bom. Vamos ver se vocês curtem. Bora? Bora. Um, dois, três... Você vai e eu não vou insistir. Fecha a porta e apaga a luz ao sair. E por um tempo não vai pensar em mim. Quem sabe até me esqueça. Ninguém tem todos os sonhos iguais. O que a medida de um é menos ou má. Vai se iludir, vai se perder pra me achar. Em cada fase que aconteça. Deixo livre e solto tudo aquilo que é meu. Se não voltar é que nunca me pertencer. Eu fico aqui e se for só é sem ressentimento. O que a medida de um é menos ou má. Eu fico aqui e se for só é sem ressentimento. Guarda em mim apenas os bons momentos. Que me deu. 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 Valeu galera. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.